Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje temos uma bomba, porque nós vamos falar sobre o último episódio, Dragon Ball Super e a sua sinopse oficial. Sabe o Goku com seu instinto superior completo? Então, ele vai ser derrotado. Nesse exato momento você deve estar pensando, caramba, o universo número 7 vai ser apagado. Claro que não, porque tem um certo alguém lá na arena e vocês sabem quem é. Então, para você entender tudo isso, fica comigo nesse vídeo do começo até o final. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal e também já deixa o seu like aí no comecinho do vídeo. Dado todo o recado, se derlogas direto ao último episódio. Então galera, antes da gente começar a falar sobre o último episódio de Dragon Ball Super, vale lembrar que o título e a sinopse são sim oficiais. Então, dado o recado, vamos para o título do episódio 131 que ficou como? Uma conclusão milagrosa. Adeus Goku, até um dia que nos encontraremos novamente. Esse título não é nenhuma novidade, até porque ele já saiu há algum tempo, então muito de vocês já devem ter visto. Eu mesmo já falei sobre ele. Só teve uma pequena alteração. Mas agora, vamos para a sinopse. Porque é aqui que o negócio começa a esquentar. Que diz o seguinte, Goku caiu da arena. Parece que o universo 7 perdeu e todos serão aniquilados. Mas, tendo rompido seus limites, Goku e Jiren olhavam para o Zeno, como a partida ainda não estivesse acabado. Eis que um ataque atinge as costas de Jiren. Um membro machucado e ferido do universo 7 ainda está de pé. E vocês sabem quem é esse garotinho, né? É o grande Frieza. O imperador do mal vai salvar a pele do universo número 7 completamente. Então, já que eu falei sobre o título e a sinopse do último episódio de Dragon Ball Super, vamos comentar um pouquinho mais sobre ela, fechou? Então, galera, para a gente começar a falar sobre tudo isso, nada melhor que começar a falar sobre a derrota de Goku. Até porque ele atingiu um estágio que nem mesmo os deuses conseguem. Ele acabou dominando o instinto superior e vai ser derrotado no final de tudo. E lembrando que ele é o protagonista. Mas, vale lembrar que mesmo ele sendo o mocinho da história, é o personagem que mais perdeu. Ele perdeu no seu primeiro encontro contra o Hit, e depois ele perdeu o primeiro torneio. Mano, dá para fazer um vídeo só falando das derrotas de Goku. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Mas, o que acontece? Isso não apenas acontece no universo de Dragon Ball. Isso acontece em outros animes, acontece em seriados e até mesmo em filmes. Porque se você sempre colocar aquele mocinho da história para vencer tudo, você não vai vender. Vindo uma coisa completamente clichê. Isso acontece no mundo Pokémon, o Ash não conquistou nada na vida. Mano, se vocês querem ser alguém na vida, não se inspirem no Ash. Em Nanatsu no Taizai, nós temos o Meliodas como protagonista. O mocinho da história. Mas, quem está acompanhando o anime recentemente, viu que ele tomou um pau para um dos vilões mais fracos recentemente. Se você não sabe do que eu estou falando, assista aqui no card aqui em cima, porque eu estou fazendo análise do Anatsu no Taizai. Eu sempre vou dar aquela bendigada. Então, galera, o que eu quero falar é que isso é uma coisa completamente normal. Eu não sei como funciona esse sistema de marketing, vamos falar assim, de sempre os roteiristas colocarem os protagonistas para se ferrar na história. Só sei de uma coisa, vende pra caramba e a história fica muito legal. Porque se você pensar pra um lado, ah, o Goku é o protagonista, ele tem que vencer tudo. Não, vamos colocar o cara pra brilhar, mas não é só porque ele é o protagonista que ele tem a obrigação de vencer tudo. Então, nesse final de Dragon Ball Super, Akira Toriyama pegou mais uma vez todo mundo de surpresa. E eu curti pra caramba. Até porque eu falei em alguns vídeos sobre o Jiren. O cara dominou o torneio do poder. Aí chega no final, o Goku domina o enche de superior e vai vencer o Jiren. Isso acabaria sendo até que injusto, não é verdade? Pensem e analisem antes de vocês criticarem sobre isso, beleza? Mas agora que eu dei a minha opinião sobre o Goku, vamos falar um pouquinho sobre o Frieza. Então, galera, na primeira frase do título do episódio 131, diz o seguinte, uma conclusão milagrosa. Se a gente pensar pelo mais óbvio, graças ao Frieza, o universo número 7 vai ser salvo, porque pode acontecer um empate. Jiren derrotou o Goku, correto? Então, o tempo limite está correto, vai acabar. Então, pode sobrar Frieza e Jiren ainda dentro da arena. E lembrando que na sinopse do penúltimo episódio de Dragon Ball, fala que restam apenas 1 minuto e 30. Então, não sabemos em qual momento o Goku vai ser eliminado. Mas, provavelmente, vai ser no finalzinho. O Frieza vai segurar as pontas e salvar todo o universo. Galera, era muito óbvio que algo grandioso iria acontecer com o Frieza. Os caras trouxeram o Frieza novamente da história, ressuscitaram o cara lá do inferno, para ele não brilhar. Era muito óbvio que algo grandioso iria acontecer com ele. Agora, só nos resta a dúvida. Quem vai ficar com as super esferas do dragão? O próprio Frieza já revelou o seu desejo, que é dominar tudo, até mesmo acima de Zeno-sama. Então, isso acaba sendo um desejo muito que óbvio, né? De um imperador. Dominar tudo. Então, galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Não se esqueça de comentar. Quem você queria que vencesse? O Jiren mesmo ou o próprio Goku? Eu sempre falei que eu estava apostando no Jiren. Até porque, né? Eu já disse. O cara dominou tudo. Derrotou a Kali com um golpe para ele perder o final. Tá? E de Brinks. Então, galera, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!